E aí jovem você quer aprender um método exclusivo que vai te ensinar do zero o passo a passo para você poder desenhar igual a um profissional mesmo que você não tenha nascido com o dom de desenhar então clique agora no link que está na descrição desse vídeo E aí E aí E aí E aí E aí 3 4 4 5 5 5 6 8 10 10 11 12 13 14 15 15 15 16 17 18 18 18 18 18 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 30 20 20 20 U.S.R. U.S.R. Round 1, fight! TONIC BOOM! TONIC BOOM! You win! TONIC BOOM! Round 2, fight! TONIC BOOM! TONIC BOOM! TONIC BOOM! TONIC BOOM! TONIC BOOM! TONIC BOOM! Se inscreva no canal 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 E aí 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 Você ganhou! Perfeito! U.S.A. Round 1! Fight! Unhex! 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 Unhex Você ganha! Você ganha! Você ganha! Você ganha! Você ganha! Boundo, flogobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobob O que é isso? 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 O que é isso?